E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o décimo segundo episódio do Detonado de The Sword. Lembrando aí que esse jogo foi gentilmente cedido pela shopb.com.br, loja especializada em tudo que há sobre jogos. Então se você segue o canal, você tem direito a 5% de desconto em todos os produtos do site da ShopB. Entra lá, na hora de fazer a compra coloca o cupom TATICADS, ganha 5% de desconto e ainda ajuda a fortalecer essa parceria entre o canal e a ShopB. Entrem lá e sejam felizes meus gafanhotos. Estamos aqui com o personagem da vez, no The Sword, que se chama Warren. Ele está no nível 51. Eu acabei de consumir umas sulcatas aqui, eu acho que eu já vou ter sulcata o suficiente para dar mais uma poupada nesse nível. Vai para 52 daqui a pouco. Estou com a cajada do Cospe Fogo versão 2.0. Arma obtida através da Hardcore Kill do último chefão, que foi a Armazona. E eu estou com o conjunto de armadura de Exterminador completo. Daqui a pouco vai aparecer um cara aqui que tem uma armadura diferente, eu vou ficar farmando nele provavelmente. Dá para poupar mais um nívelzinho. Dá, 52. Implantes, eu não vou colocar nenhum diferente. Só vou para frente, porque atrás... Vem gente. Só temos um caminho chegando nos monstruários, no salão de exibição da Kryl. Esse caminho aqui. Não tem nem o que inventar. Espera ele virar de costas. Isso aí, garoto. Virando de costas. Fico livre para matar o dronezinho. Só um momento que eu vou dar uma tossir. Pronto. Já tossi. Hoje eu acordei com a garganta muito dolorida. Conforme o dia vai passando, eu dou uma melhorada. Mas depois piora de novo. Incrível isso. A garganta está muito ruim, pessoal. Está complicado. Mas mesmo assim, não pode deixar de fazer o The Surge, né? Nem a pau. Equipamento de braço do Exterminador. Ué. Eu achei que ele estaria com outra armadura. De elite de risco. Mas tudo bem. Vamos ver uma cuticina rapidinha. A gente estava conseguindo enviar alguém para a inspecção. Dizendo as, ah, circunstâncias. Bem, enfim. Eu sou o Dr. Gene Barrett. Projeto de lead na Utopia. Head de R&D. Após a desculpa, claro que você conhece tudo isso. Então, vamos lá para o negócio, então. Nós gostaríamos de gastar o seu tempo agora, não é? Por favor, olhe por aí. Você vai encontrar tudo no Norte. Eu vou preparar tudo para o nosso pequeno chat. Tá aí o líder do projeto Utopia. Provavelmente ele é o responsável por toda essa palhaçada que está acontecendo. Cateter de adrenalina versão 1. Para que será que serve esse novo implante adquirido? Dá uma olhada no cateter. Tá aqui. Agusta os sentidos, fazendo com que os inimigos pareçam se mover mais devagar. Ah, deixa tudo rolando em câmera lenta. Consumo de energia 20. Então, deve ser um injetável. É um injetável. Tá escrito ali. Consumo de potência do núcleo 5. Até que é bastante. O objetivo é chegar do outro lado. Na saleta desse carequinha que falou com nós. Tá certo. Tá certo. Eu devia ter trazido uma água aqui para mim. Porque está raspando a garganta. Minha garganta está raspando. Sabe quando dá aquela sensaçãozinha assim que você tem que tossir? Então. Tá desse jeito. Daqui a pouco eu vou beber uma água ali. Se eu não estiver aguentando eu vou ali beber uma água. Hey, cara. Poxa, não aparece a opção para finalizar esse malandro. Vamos arrancar esse alma. Veio a força. Equipamento da cabeça da elite de risco. É diferente. Esse é outro elite de risco. Então. Eu vou já tentar arrancar o corpo. Que é a parte mais complicada. Por que que é a mais complicada? A parte de corpo quando você atinge. Ela tem uma resistência milhões de vezes maior. A parte do tronco. Sempre. Dá mais trabalho. Eu sugo a só 15. Vixe. Vai demorar 3 dias para eu. Matar esse cara. Aí que eu estou lascado de vez. Vem, Pichodoski. Tem que ter a paciência, né? Lembram lá quando a gente pegou a armadura de Gorgona? Foi na mesma ideia. E começou a soltar fogo no lugar errado. Paciência. Ele está partindo para o chute. Eu não vou atacá-lo nessa hora. Porque tem chance dele morrer e eu perder a chance. De ganhar essa armadura. Quando ele está recarregando. O combustível do lança-chamas. Eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu bater ele pode explodir junto com o lança-chamas. Deixa eu dar uma tossida aqui rapidinho. Olha o corpo do Elite de Risco. Mais uma parte desbloqueada. Os caras que estiverem com... As partinhas verdes brilhando no corpo. Eu não sei se todos eles são Elite de Risco. Será que esse... Não. Esse aqui não é Elite de Risco. Esse é a armadura de Exterminador. Então eu não preciso pegar não. Eu vou atacar o ponto fraco mesmo. Vamos ver se o outro cara também é Elite de Risco. Parece que é Exterminador. Normal. Eu só queria acertar o drone. Vem, dronezinho. Esperando dar uma baixada. Olha, ele deu uma explodida. Nervosa. Vem, drone. Tá de brinquedo com a minha face. Chupa que é de uva, rapaz. Tem um circuitinho para sobrecarregar. A gente sobrecarrega sem problema nenhum. O circuito de força ignorado. Aqui um dos maiores segredos do jogo. Que é um drone muito escondido. Tanque de lança-chamas. O seu drone realiza um ataque com o lança-chamas queimando todos os inimigos no caminho. Colocar então. Custa 48 consumo de energia. Vixe. É toda a minha barriga de energia. Sem estar com nenhum implante equipado de aumento de energia. Show. Portinha conectada. Portinha conectada. Vocês vão ver o outro lado daqui a pouco dessa porta. E tem uma mensagem. Aproveitar essa mensagem para dar uma pigarreada. Dronezinho maldito. Mais uma vez essa armadura é de elite de risco. Vamos ajudar a eles, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o braço agora. Vamos pegar esse bracinho. Isso garoto. Sem muita pressa. Mas também não posso ir muito lento. Senão eu não consigo juntar energia para finalizar. Olha o bracinho. Alguém liga de tungstênio também. Como ele está com uma arma de duas mãos. Aí deu nisso. Tudo certo. Só falta a perna de elite de risco. Aí depois eu já fabrico, né? Se eu puder, eu já fabrico. E este. E esse cara que está de costas. Ele percebeu a minha presença. Ele já fica esperto. Ataca no chão o fogo. Ai, ai, ai. Olha o perigo. Olha o perigo. Onde é se lê o Warren? Muito bem. A armadura toda completa em termos de diagrama. Aqui embaixo tem um item. Eletrocélula de Vanadio V3. É que faz eu ganhar mais energia por inimigo por golpe acertado? Eu acho que é. Aumenta a energia máxima. Não. Isso aumenta a energia máxima. Simplesmente. Nivela conforme a potência do núcleo. Eu posso juntar mais energia, né? Não que eu vá conseguir energia mais rápida. Para esse lado, o outro lado da portinha. Onde pegamos o drone. De lança-chamas. Essa arma não está me dando muita chance de usar o drone, né? Eu vou trocar um pouquinho por essa. Essa aqui tem o poder de juntar mais energia por golpe acertado. Eu quero testar esse drone. Eu quero botar fogo nesse pessoal. Demorou. Quero chegar pelo menos até o primeiro atalhinho. Quero acertar a cabeça desse cara. Muito boa. Foi o plano de ataque. Arma parruda. Talvez ela seja a melhor nessa área. Ah, precisa de varredura essa porta. Nem adianta. Fail. Só após derrotarmos o próximo boss que vai... Vai dar acesso. Você está louco. Que arma nervosa. Abrindo caminho. Eu queria usar o meu drone. Não posso. Mais uma eu posso. Aê. Taca fogo nele. Ah, não é tudo aquilo que eu pensei, não. É, meio decepcionante esse drone, eu diria. Nada demais. Pô, gasto uma energia aqui só. E só suga isso do HP do cara? Não. Aí não dá, não. Eu acho que o melhor que eu posso ter mesmo é o módulo de choque para derrubar o pessoal no chão. Gasta pouco. Módulo de choque. Arrastar inimigo também é legal, mas consome muita energia. O melhor deve ser o módulo de choque. Manter meu HP no máximo. Para não ter surpresas. Genial, combi o de R1. Gosto demais. Passando em cima do veneno. Estou nem aí. Ei, você aí. Pode chegar. Aê. Nossa, foi um combo só. Essa violência está demais. Tem mais alguma coisa aqui antes. É um circuitinho. Nível 27 para sobrecarregar. A música deixa meio tenso. Agora tem como abrir aqui. O que será que há nessa porta? Não sei, não sei o que tem nessa porta. Mas tem outro buraquinho. Paulada na cabeça. Bonito de se ver. Vou acender a minha lanterna. Primeiro eu vou nessa área. O que será que tem aqui? Putz, caí sem querer. Nossa. Caí numa saleta nervosa. É o primeiro inimigo desse jeito aí que aparece para mim. Deu uma caveirinha. Não vou usar armadura nenhuma, por enquanto. Mensagem. Auto-filtro antitoxina. A partir de agora com esse implante, eu posso andar por aí sem estar com essa armadura e me proteger totalmente dos gases tóxicos. Com o implante que se chama antitoxina. Onde está ele? Está aqui. Neutraliza os gases tóxicos, permitindo que você respire normalmente. Ótimo implante, hein? Indispensável. Só tem uma saída dessa sala. Ah, saí do outro lado. Onde o doutor carequinha estava. Lembrou, hein? A gente dá uma olhada. Ou seja, eu vou ter que voltar e continuar pelo caminho. O jeito mais rápido eu acho que é por aqui. Quebrando as caixas, ver se tem alguma coisa a mais. Que de repente pode ter ficado esquecido. Passo pela portinha. Tudo para a direita. E eu acho que esse é o caminho. Bora lá, Warren. Isso mesmo. Está no caminho certo. Correi fazendo. Aqui tinha uns exterminadores. Vou quebrando tudo. É sempre bom porque às vezes tem um itemzinho dentro, né? Que dá para você pegar. Ó, tem um que desce e um que sobe. O elevador que desce eu vou primeiro. O que será que tem aqui? Eu ainda sou meio perdidão nessa área. Bônus Vital V3. Outro. Eu vou ficar com o HP gigantesco agora. O que tem nessa sala, hein? Ah, eu voltei para o Médio Centro. Estava na hora já do Quarta Caminha. Beleza, ó. Voltando. Dá mais uma opada. Nível 53. E eu posso pegar um bônus vital normal e colocar um bônus vital V3 no lugar. Outra coisa que eu posso fazer. Deixa eu ver o implante aqui. Posso colocar esse... Tirar uma injeção vital normal. E colocar... O autofiltro antitoxina. Para eu nunca mais tomar envenenamento, dano de gases. Vou colocar outra armadura. De preferência... Ixi. Nossa, não vai dar ainda não. Tem uma armadura mediana. Consumo 3. Esse aqui o consumo é o mesmo. Então deixa quieto. Continuar com essa mesmo. Eu preciso ficar no nível mais forte. Para conseguir colocar uma armadura de escaravelha. Juntamente com os implantes... Custosos, né? Não vai adiantar por enquanto... Colocar o filtro antitoxina. Então vai... Esse aqui de HP mesmo. Ficar com o HP violentão. Não morrer de preferência nunca mais. Ó, tenho todas as partes de armadura de Elite de Risco. Posso produzir todas. Vou fazer. Vou fazer todas. Logo de uma vez. Por isso que eu fiz aquelas formações todas. Fazer dois braços. Um capacete. Fazer um sucato. Fazer armadura. E a perna. Tá aí. Todo o equipamento de Elite de Risco construído. Então eu já tenho seis armaduras completas construídas. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho. Todas que apareceram eu já peguei. Olha a diferença de consumo de potência de núcleo. O capacete que eu estou, que é de exterminador, consome dois. O Elite de Risco consome cinco. Nossa, sem condições. É muito forte o capacete. E aqui? A armadura consome três. O Elite de Risco consome cinco. Vixi. Bom, vou continuar com essa armadura por enquanto até eu ter mais condições. A não ser que eu coloque... É, eu posso colocar outro implante, né? Um aumentador de potência de núcleo. Quem sabe assim eu consiga. Colocar armadura nova. Consegui. Não é que eu consegui? Tá aí, ó. Uma armadura. Só com o núcleo auxiliar que eu fiz essa façanha. Conjunto completo. Elite de Risco. O efeito da habilidade Ventilador de Resfriamento Emergencial do seu drone muda. Passando a expelir uma nuvem de gás tóxico. Louco! Aí é pra eu usar juntamente com... O resfriador. Ventilador de Resfriamento Emergencial. É isso mesmo? Vai mudar, então. Tá passando só doze? Eu vou tacar veneno em todo mundo. Aí sim, hein? Curti. Continuando. Como é que é a luzinha? Vermelha. É uma luzinha vermelha. Dá uma subida. Essa aqui também deve dar uma proteção boa contra dano elemental. 18 defesa elemental. Nossa. Quase igual ao Exterminador. Eu acho que eu não vou passar apuros por causa de gás tóxico. Tomara. E essa saleta tem o quê? Vamos ver meu drone. O que vai fazer? Ficou uma nuvem de gás, mas não pegou no cara. Esperar recarregar o drone. É. Não consegui usar ainda. Mas esse é o caminho. Descendo, descendo. O que é aquilo? Tem ponto fraco, não? Esse cara não tem ponto fraco. Aqui eu tô vendo uma... Uma caixa voadora. Aqui tá muito escuro. Não consigo enxergar. É nada. Uma portinha. Pra cá eu tenho continuação. Tem um circuito pra energizar ali. Vamos abrir as portinhas. Vamos abrir as portinhas. Destruindo as caixinhas. Tem outra caixinha. A armadilha aqui é vir duas caixinhas ao mesmo tempo. Mas elas são muito fracas. Injeção vital V3. Já dá pra eu ficar com 12 injeções vitais. Que absurdo. Acabei de ver que ali em cima tem um esquema. Será que eu pulo daqui? Ih, não deu certo. O que eu faço pra ele ali em cima? Depois eu tento ir ali em cima. Deve abrir essa portinha. Opa, quase morri. Novo implante. Eletro célula energizada V3. Grande momento. Aqui não abre. De jeito maneira. Não enxergo nenhum. Ah, tá ali. É o drone Botex. No que o Botex vai abrir essa porta. Daqui eu já fui levado pra uma área que eu não quero explorar ainda. Primeiro eu vou abrir o atalho. Cadê o nosso querido drone? Ele tá lá no fundo. Só na espreita. Só na butuca. Good fight. Ops está pra cá. Cadê o Ops? Soltar uma nuvem tóxica aqui. O que que aconteceu nesse lugar? O cara do lança-chama soltou fogo no gás. E se explodiu todo. Bicho louco. Ah, o gás não vai fazer nada contra ele. Tá com a armadura. Ah, eu cheguei de novo no mais de centro. Muito bom. Pô, então tá bom, pessoal. Dando meia hora de vídeo eu acho que já tá mais do que excelente. Vou guardando minha sucata no med-centro. 9 mil. Os implantes eu acho que tá tudo certo. Eu posso apenas tirar esse V1 e colocar mais outro V3. Aí já fica lindo e maravilhoso. Com 12 regenerações e injeções vitais. Aí fica difícil morrer, né? Se você se lembrar de usar, fica difícil morrer. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou, não esquece de apoiar. Deixa o joinha, favorito, comentário bonito. E se inscreve no canal se não tá inscrito. Tem muita coisa ainda pra explorar. Nesta área que é repleta de segredos. E mazelas. Tá bom? Forte abraço a todos. Obrigado mesmo. Falou. Até a próxima. Ficando por aqui. Bora. Falou e tchau.